Os empresários não podem correr na frente da inflação, não podem descongelar a maluca. Quem quer esta desabonca são os conservadores, nós não. Cada ajuste fiscal é comido um ano depois, já. Maria, ela é da Conceição, ela é da Economia, uma força que nos alerta. Uma mulher que ensina, melhor professora, ministra, a lição mais certa. Maria, ela é da substituição de importação de bens industriais num plano de metas. O que era insuficiente pra alavancar com a falta de poupança interna. Mas é preciso ler Marx, é preciso ler Keynes, é preciso Celso Furtado. Quem traz Conceição da Váris, no nome Maria Misturado. E alegria, mas é preciso fumar, é preciso gritar, é preciso chorar. Nem sempre quem traz a língua sem papas, possui a estranha mania de crer em Brasília. Arre, Conceição Tavares, Conceição Tavares, arre, 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 arre. Tem traz com Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer, mania de crer em Brasília. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. Então, vamos lá. Vamos lá.